Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. É evidente que os Srs. Deputados argumentarão o que entenderem no atual contexto, mas não têm alternativa senão a reconhecer o erro que cometeram e para o qual foram advertidos inúmeras vezes por inúmeras entidades, operadores, partidos políticos à vossa esquerda. Enfim, é hora de reconhecer o erro. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não fomos nós que criámos uma incompatibilidade entre celeridade e direito de defesa. Os Srs. é que criaram essa incompatibilidade fazendo submergir na vossa solução os direitos de defesa do arruído à celeridade. Este artifício foi criado pela vossa solução, não foi criado por nós e muito menos pelo artigo 32º da Constituição da República Portuguesa. É isso mesmo que este artigo consagra. Não há incompatibilidade entre estes dois princípios fundamentais. Vossas Excelências é que a criaram artificialmente e está na hora de reconhecerem o erro. É verdade também, Sr. Deputado Thelmo Correia, que a advertência e o fundamental do acórdão que hoje respeitamos, com a apresentação mais uma vez destas iniciativas legislativas, se reporta aos riscos decorrentes do julgamento em tribunal singular de crimes mais graves. É nesta, foi sempre esta a nossa preocupação, aos riscos, aos erros mais potenciais de um julgamento em tribunal singular. Mas é verdade também que não era essa, nunca foi essa a posição do CDS. Enfim, dão hoje a mão à palmatória, mais vale tarde do que nunca. Tenho aqui a oportunidade de corrigir este erro, este erro aprovando as iniciativas legislativas. Muito obrigada.